Hello everyone! Eu sou a professora de inglês Sandra de Jesus e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto acadêmico que interessa a muitos. Bora lá? Quem aqui já me acompanha há algum tempo já deve ter assistido vários vlogs, várias rotinas de doutoranda aqui eu dei dicas sobre como fazer uma dissertação, como fazer uma tese de doutorado e enfim, eu finalizei o meu doutorado, defendi a minha tese. Gente, é muito bom concluir qualquer etapa na nossa vida, uma etapa que faz parte de um sonho, de uma conquista. Então hoje eu quero falar rapidinho com vocês tem um vídeo mais curto e se esse assunto te interessa, se você gostaria de saber quais foram as estratégias que eu utilizei para terminar esse doutorado em pouco menos de três anos, em pouco menos de três anos, sendo que o doutorado normalmente a gente termina com quatro anos, muitas vezes há necessidade de prorrogação. Então eu me sinto muito feliz de ter concluído em três anos e posso trazer depois dicas para vocês que está querendo terminar esse processo, mas não sabe como fazer isso de uma forma mais tranquila e mais leve, tá? Mas hoje a gente vai atentar para o seguinte. Três vantagens que eu, olhando para a minha realidade, percebi. O doutorado são quatro anos. Eu fiz doutorado em literatura e cultura na Universidade Federal da Bahia. Então assim, fiz meu mestrado também em literatura. Eu amei o processo porque eu gosto do que eu pesquisei, eu gosto do que eu pesquiso, do que eu busco. Mas claro que toda a burocracia da vida acadêmica muitas vezes nos sufoca. Então a gente quer se ver livre daquilo, embora a gente mesmo tenha escolhido o nosso objeto de pesquisa. Então para mim, as três principais vantagens para se terminar um doutorado antes do tempo, no mestrado antes do tempo, né? São as seguintes. A primeira é a satisfação e o alívio de ter alcançado mais um objetivo. Então sim, eu finalizei a graduação, depois já comecei o mestrado, já emendei no doutorado e você chegar assim na última etapa de uma carreira dá uma satisfação muito grande e eu coloquei a palavra alívio porque as demandas são muito intensas de um doutorado. É uma grande demanda de leitura, de relatórios, de estágio supervisionado, de escrita intensa, você tem que trazer algo original. As expectativas são muito grandes quando você está defendendo uma tese de doutorado e você tem que enfrentar uma banca tanto na qualificação quanto ao final. Então é alívio e satisfação. Para mim essa é a primeira vantagem de conseguir concluir antes do tempo. E a segunda vantagem é porque quando você termina o doutorado, que é uma etapa que inclui muitas demandas, muitas responsabilidades, muito trabalho, porque sim, fazer pós-graduação é também um trabalho, sobra mais tempo livre. E esse tempo livre que você antes dedicava a sua tese, a sua pesquisa, pode ser dedicada a um descanso, um descanso merecido depois de muitos anos de investigação acadêmica, sabe? De você descansar o seu cérebro, descansar a sua mente, de pela primeira vez você gozar suas férias, porque quando eu tirava férias, seja da minha segunda graduação como do trabalho, eu não conseguia ficar de férias totalmente, porque eu tinha que escrever algum parágrafo da tese, ler alguma referência, ter alguma reunião com minha orientadora, enfim. Não é um doutorado, nunca tira férias. Então, esse tempo livre foi muito gostoso de experimentar mais cedo. E ter esse tempo livre, não só para descansar, mas também, se possível, se for da sua vontade, investir em novos projetos. Se dedicar, por exemplo, a um canal do YouTube, como é o meu caso, eu estou fazendo uma segunda graduação, e direito demanda muita leitura, muito estudo também, então eu posso me dedicar mais ao estudo jurídico, porque parei o meu doutorado, porque finalizei o meu doutorado antes do tempo. Então, e vários outros projetos que possam estar aí em sua mente, não é? Às vezes, quem quer ser mãe, quem quer ser pai, enfim, são vários projetos. E a terceira e última, que é ótima, acho que vocês vão saber, vão gostar de saber dessa vantagem, que é a possibilidade de solicitar o avanço vertical na sua carreira, e ganhar o seu salário, ganhar uma remuneração que compete ao seu título. Então, hoje, eu estou, o meu padrão é como doutora dentro do meu trabalho no serviço público no estado da Bahia. Eu me sinto muito feliz, porque embora eu tenha entrado no serviço público como mestra, você não pode solicitar avanço durante o probatório. Só quando eu termino o probatório, então o meu probatório terminou em janeiro desse ano, e eu defendi a minha tese em dezembro desse ano. Então, eu pude solicitar esse avanço vertical e ser reconhecida também como doutora. Isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele sirva de motivação para que você também conquiste seus sonhos, suas etapas. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!